Há urânio suficiente, especialmente se processarmos o combustível após a primeira utilização e extrairmos os outros 95% de energia do combustível utilizado. Há urânio suficiente para nos lançarmos neste programa e levá-lo à van durante centenas de anos. A indústria nuclear prometeu solucionar o problema dos resíduos, que permanecem perigosos durante milhares de anos. E não queremos que a indústria nuclear encontre uma solução adequada. Segundo uma estatística que fizemos, se toda a eletricidade utilizada por uma pessoa durante um ano inteiro, imaginem só, toda a eletricidade consumida numa casa fosse proveniente apenas de energia nuclear, a quantidade de lixo produzida ao longo de um ano seria do tamanho de uma bola de golfe. Falam muito dos resíduos nucleares, mas esse material sai dos reatores depois de ter sido sujeito à queima do primeiro ciclo. E é muito valioso. Cerca de 95% da energia ainda lá está. Não há um único argumento convincente a favor da energia nuclear. As pessoas têm de perceber que há sempre cedências a fazer. Há sempre alguns riscos e problemas em todas as formas de produção de energia. Por alguma razão, a Greenpeace e o restante movimento ambientalista assumem uma política de tolerância zero no que respeita à energia nuclear. Vêm defeitos em tudo e fazem de tudo um caso. Mas isso pode ser feito com qualquer coisa. Ninguém está a morrer devido às centrais nucleares atuais. Desde Chernobyl, claro que foi um desastre. Mas desde 1996 não houve qualquer desastre público. Na indústria nuclear, os trabalhadores não estão a morrer, como acontece nas minas de carvão, por exemplo. É uma indústria muito segura. Quando analisamos os riscos de diferentes tecnologias, a energia nuclear é muito boa a nível de riscos potenciais. Para além disso, não polui o ar, como fazem as minas de carvão, que causam doenças respiratórias, cancro e tudo isso. Está comprovado que as partículas de dióxido de enxofre e outras, provenientes das minas de carvão, prejudicam a saúde pública. Com a energia nuclear, esse problema não se põe. E a energia nuclear não produz emissões de CO2, nem os consequentes efeitos a nível das alterações climáticas. O meu problema, com a posição do movimento ambientalista, a política deles de ser contra os reatores nucleares e as centrais hidroelétricas, significa que são um grande obstáculo à redução de emissões de CO2, porque não apoiam as alternativas que realmente resultam. Se realmente quisermos reduzir as emissões de CO2 dos combustíveis fósseis, temos de ter um programa agressivo de energia nuclear mais renováveis. As renováveis poderão até chegar aos 20%, 25%, e a nuclear ficar entre os 30% e os 40%. Os combustíveis fósseis baixariam até menos de 50%, talvez 30%, em vez dos 80% dos atuais. É esse o caminho a seguir. As energias renováveis já estão desenvolvidas. Existe uma indústria de energias renováveis que já emprega milhares de pessoas em todo o mundo. O problema com as renováveis é que, em certos casos, não provaram de ser capazes de fazer o que alguns ativistas dizem que elas podem fazer. Este problema não se resolve com moinhos e painéis solares. Podem desempenhar o seu papel, mas será um papel secundário, se quisermos mesmo reduzir o grosso das emissões de combustíveis fósseis. Porque a população está a crescer. A China está a crescer. A Índia, o Brasil, o México. Não tardará, até que a maior parte dos países envolvidos esteja numa fase de crescimento industrial. Se quisermos que esse crescimento tenha lugar, com emissões reduzidas de CO2, temos de utilizar novas tecnologias. As energias renováveis dependem da região envolvente. Isso significa que a tecnologia está dependente do recurso local. Por isso, não podemos promover apenas uma tecnologia. A energia eólica é a solução certa para locais onde haja muito vento. Há áreas com pouco vento, mas com elevada radiação solar, como, por exemplo, o Médio Oriente e o deserto do Sara e outras regiões desérticas. E há uma energia que queremos arrancar em força, que são as centrais termosolares. Outra energia é a solar fotovoltaica. Gera eletricidade e é muito descentralizada. Pode fornecer energia tanto a pequenos relógios como a grandes centrais energéticas. Pode ser instalada no telhado e fornecer energia a uma casa. A biomassa é outro exemplo de uma energia renovável do futuro. As centrais de biomassa podem ser utilizadas em países do Sudeste Asiático ou da América Latina, por exemplo, onde há um vasto setor agrícola e muitos resíduos agrícolas. A energia renovável produzida em grandes centrais hidroelétricas e que requer a construção de grandes barragens não tem qualquer apoio da Greenpeace. Mas apoiamos pequenas e microcentrais hidroelétricas. Há que usar tecnologias específicas para situações específicas. As energias renováveis têm outra vantagem. Não estar dependentes dos mercados de combustíveis fósseis e das importações de energia, pois são uma fonte local que se encontra no solo de um país. Por isso, são boas para o ambiente e para a economia local. E também é boa para a economia do país em causa porque ficará menos dependente das importações de energia. A energia nuclear acabará por ser uma opção energética a considerar. Ocorreram muitos avanços tecnológicos nessa área que a tornaram muito mais segura, nos últimos anos, claro, e provavelmente muito mais económica. Houve uma padronização dos reatores. Nos países envolvidos houve um crescimento considerável a nível da tecnologia nuclear. A Índia e a China têm centrais nucleares e um programa muito ativo de desenvolvimento nuclear. No decorrer deste século, o petróleo vai acabar e o gás natural acabará a seguir. Os países e as empresas que tomarem a iniciativa de mudar as suas fontes energéticas vão beneficiar de um maior nível de competitividade e assegurarão posições de liderança à escala internacional. Creio que as empresas petrolíferas gozam de uma posição ímpar para ajudarem a resolver este problema. As empresas petrolíferas não estão centradas só no negócio do petróleo, são centradas no negócio do fornecimento de energia. Historicamente, minamos energia de combustíveis fósseis. Mas isto não significa que a energia ficará para sempre assente numa base de combustíveis fósseis. Por vezes, as pessoas pensam que o negócio é parte do problema, mas o negócio é uma grande parte da solução. Quando mudamos de um sistema energético para o outro, há sempre um investimento inicial muito elevado. Isso verificou-se quando mudámos do carvão para a nuclear. Agora estamos na fase em que temos de mudar dos combustíveis fósseis para os renováveis. Eu sou otimista. Claro que vivemos num mundo amplamente dominado por formas de governo e democráticas. Por isso, se conseguirmos fomentar uma consciencialização pública sobre a realidade científica das alterações climáticas, os líderes e governos também...